Olá, gente! Tudo bem com vocês? Vou compartilhar aqui com vocês, gente, as primeiras flores do meu pé de maçã Eva. Esse pé de maçã estava infestado por doenças. E, depois de uma aplicação de um simples fugicida caseiro, olha só como ele está se recuperando e já está florindo. Olha aí, gente, as primeiras duas flores deste pé de maçã. Não sei se vai segurar, pessoal, essas frutas aqui. Provavelmente não, porque são as primeiras flores dessa planta. Normalmente, as primeiras flores não vingam. Mas está aí, gente. Ele está se recuperando bem. Cheio de brotações novas. E já com duas flores, como vocês viram. Deixa eu mostrar para vocês aqui também uma super floração do meu pé de jabuticaba híbrido. Olhem aí, pessoal. Esse pé de jabuticaba não para de frutificar, gente. Olhem só. Cheio de flores. Frutas maduras. Frutas verdes. Logo, logo, estará cheio de jabuticabas novamente. Um jabuticaba bem grande, esse jabuticaba híbrido. E muito doce. Então é isso, gente. Compartilhando com vocês aqui as duas primeiras flores do pé de maçã erva e essa espetacular floração aqui do pé de jabuticaba híbrido. Para você que assistiu esse vídeo aí e que não é inscrito no canal e que gostou do vídeo, se inscreva. Para quem já é inscrito, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.